Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, nessa manhã, estar aqui, nessa igreja alegre. Pastor Ismael, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Pastor Daniel, eu estive aqui ontem, né, no encontro de casais. E estou muito animado aqui. A gente percebe que essa igreja, né, que é reflexo do pastor que tem, é uma igreja animada, meu irmão. Aleluia! Fervorosa, glória a Deus! Tem umas igrejas que eu vou pregar, irmão, que eu chamo igreja Frozen Church. Você já viu essas igrejas? Um povo frio, irmão. É gelo caíno, é um povo frio, sem gás. Aqui não, povo animado, alegre, abençoado, amém? Você pode liberar uma palavra profética em quem está do Senhor. Diga, irmão, você é top. Fala igual o Goiano. Fala, irmão, você é top. Fala aí. Irmão, você é top. Você é top, abençoado. Libera essa palavra aí para quem está atrás de você, irmão. Você é topíssimo, meu irmão. Que bom te ver aqui. Aleluia! Você vai emagrecer ainda até mês de Deus. Libera uma palavra aí na vida de alguém, uma profecia aí, varão. Aleluia! Benção! Animado, uma manhã profética. Uma manhã que vai entrar para a história da nossa nação. Você recebe isso aí, irmão? Isso é profético. Hoje eu estou vivendo um dia profético. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia. Eu quero dividir com os irmãos um texto conhecido. Vou trazer... É nada que você já não tenha ouvido. Uma igreja tão bem ensinada como essa. Tem aqui um mestre, que é o pastor Jorge. Uma referência para gerações. E eu quero só reforçar aquilo que você já sabe. Salmo de número 128. Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128. Que para mim, é um dos textos mais impactantes da Bíblia. E eu quero dividir com os irmãos aqui, algo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e ande aos teus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz será e te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Cada pastor tem uma chamada e um viés que Deus dá a ele em toda a Bíblia. Tudo que eu leio na Bíblia, ou pelo menos de uns tempos para cá, eu sempre trago para o lado de família, filhos. É uma chamada, isso é algo que Deus colocou dentro de mim. E família, quando se fala em família, é algo desafiador. Porque pregar sobre família, se você não tiver autoridade dentro da sua casa, o negócio não flui, irmão. Porque quando você prega sobre arrebatamento, vai acontecer, acabou. É uma promessa incondicional. Quando você prega sobre o poder de Deus, o poder de Deus está aí. Deus faz, Ele age. A família é algo poderoso. E é algo que se a gente não tiver autoridade, você não entra não. Sem a instrução do profissional não pode entrar, que dá problema. Eu sou casado há 14 anos, com mulher. É, aleluia, glória a Deus. É importante falar, eu falei isso aqui ontem, quero repetir. Casei com mulher. Quem casou com uma mulher e achou bom? Levanta a mão e diga glória a Deus. Parece ter alguns que não gostou. Pera aí. Quem casou com mulher e achou bom? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, eu não casa com mulher. Aleluia. Sou casado há 14 anos, estou indo para a quinta gravidez. Agora nasce em novembro. Na verdade, a gente teve Israel, nosso 01, Esther 02. Benjamin 03. E antes do Benjamin a gente perdeu um, então foi a terceira gravidez. Aí o Benjamin, a quarta gravidez. E agora nasce o Levi. Que veio para coroar um tempo assim. Eu até mandei a foto do pastor Daniel, não sei se está lá. Será que está lá, pastor Daniel? Se estiver aí na mídia, depois a mídia procura, eu quero que coloque aí para conhecer a minha família. Então, eu tenho essa... Porque dessa geração, quando você fala assim, nossa, o cara tem quatro filhos. O cara é louco, meu Deus do céu. Quatro filhos. Mas eu queria dividir com vocês aqui rapidamente, alguns princípios, ainda mais nesse momento, que até quando o nosso querido pastor Ismael leu aqui, sobre a nossa querida irmã que está fazendo aqui, a nossa tataravó que está aqui. E essa criança sendo apresentada. Deus já foi reforçando aquilo que ele tinha colocado no meu coração para pregar aqui nessa noite. O Salmo 127 e o Salmo 128. Ele vai nos dar, não sei se você já viu essa explicação. Algumas fases naturais de toda a família. Salmo 127, a Bíblia vai dizer que, se o senhor não guardar a casa, em vão trabalhos que nela moram. Aquela fase do trabalho, quando você casou, você lembra irmão? A fase do ajuste. A maioria, pelo menos lá em Goiás irmão. A maioria dos recém-casados, casou sem dinheiro, casou pela fé. Quem casou pela fé quebrada? Igual eu, levanta a mão. Ué, aqui tem pobre também? É nóis, aleluia. Casou pela fé, era apaixonado, vamos dar os pulos, e casei, aleluia, partiu. É nóis, não é assim? A fase do trabalho, aquela fase do ajustamento. Segunda fase, quando os filhos chegam, está lá, eles são flecha. Os filhos chegam, e eles chegam para mudar a nossa agenda. Sua casa nunca mais foi a mesma. Seu sofá nunca mais foi o mesmo. Suas paredes agora tem umas obras de arte, uns desenhos abstratos lá assim. Você tem desenho abstrato na sua casa, irmão? Seu sofá tem um rasgadinho, você está pagando uma língua lascada do sobrinho que você criticava. Isso é família, aleluia, eu adoro isso. Filho vem para tratar seu coração. Seu filho é dez vezes mais custoso do que o sobrinho que você criticava. É Deus tratando você. Isso é maravilhoso, irmão, aleluia. Os filhos chegam. E aí os filhos são flecha. Flecha tem que ser lançada. Os filhos vão. A gente tem a fase da adaptação, do trabalho. Segundo, o filho chega. Terceiro, o filho vai. E acredite, seu filho e sua filha vai casar com uma pessoa que você não vai aprovar 100% e chupa mais essa manga, irmão. Gerro e nora é tratamento de Deus na nossa vida. A única coisa que eu peço na vida é para minha filha Esther não casar com titanzeira. Aqui tem titanzeira, aqui em Belo Horizonte? O que é titanzeira, pastor? É o cara que arranca o escapamento da moto e fica aqui. Deus, meu. Eu tenho medo, irmão, de chegar um gerro lá em casa com uma motona titã, sem escapamento. Sangue de Jesus tem poder. A bermudona caída, uma chinelona. Chega aí, aí, sogrão. Meu Deus do céu. Eu tenho medo, eu estou confessando para os irmãos um pecado aqui. Mas os nossos filhos vão ter que casar, viu, dona Florinda? Ontem eu falei isso aqui. Você não pode criar um quicão para você. Você tem que enviar ele. Ele vai ter que casar. Porque senão nós vamos criar essa geração de Peter Pan que está na terra do nunca, não quer amadurecer, não quer crescer, não quer casar. Falei, estou leve. Aleluia. Vocês vão ter que casar. Aí eles casam. Aí vem outra fase. Quando os filhos dos filhos chegam. Nós já estamos no Salmo 128. Aí os netinhos chegam. Aí o neto chega, irmão. Para você chegar no nível hard da apagação de língua. Porque você vai fazer com os seus netos o que você nunca imaginou fazer com os seus filhos. Porque quando você tem filho, você não tem maturidade suficiente que quando você é avô. Você é avô, seus valores mudaram. Você olha para trás, você vê o tanto que você deu rata com os seus filhos. E aí agora os filhos começam a criticar o pai. Pai, mas o senhor nunca... Deixa o vovô. É assim mesmo, irmão. Eu imagino eu como avô. Eu tenho pena do avô concorrente meu. Eu tenho pena. Porque lá em casa vai ter piscina de Nutella, irmão. É nóis. Neto meu na minha casa vai pular corda com a balinha fine. Pode vir para cá, meu filho. Pode avô. Eu tenho pena do avô concorrente. Meus netos vão querer morar lá em casa. Entendeu? Isso é avô. É a última fase. E até algumas famílias passam por uma outra fase que a gente chama de luto. Que quando estão velhos, é natural, depois, a Bíblia vai dizer que depois dos 70, o negócio não fica fácil. Aí alguns passam pela dor do luto da viúvez. São famílias. Mas esse Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado, bem-sucedido, feliz será o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é levar Deus a sério. Não é só acreditar que Ele existe. Acreditar que Deus existe, a Bíblia vai dizer em Tiago, que até os demônios crê e estremece. Vai além disso. É você confiar no caráter de Deus e amar a sua presença. Temer a Deus é você confiar extremamente no caráter de Deus e amar a sua presença. Quem ama a presença de Deus aqui, irmão? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é uma fé só subjetiva de crer, de acreditar. É você obedecer e andar nos caminhos de Deus. Não é você só crer em belas doutrinas. É fazer e executar mandamentos que o Senhor deixa. Porque tem gente que é bom na fase das ideias, ou no campo das ideias. Mas quando quer para executar, não faz nada. Meu irmão, a minha fé me empurra, me estimula a obedecer. Eu temo a Deus, sou bem-aventurado, bem-sucedido, mas eu vou andar nos seus caminhos. Não é só acreditar que Deus existe. Não é só usar palavras que são religiosas, mas não atestam a vida com Deus. Vai com Deus. Deus lhe pague. Deus é bom. Deus é fiel. Mas você está levando Deus a sério. Você está andando nos seus caminhos. O homem que teme a Deus. Olha só, duas posturas. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Obedecer aquilo que Ele diz. Aí isso vai desembocando em alguns resultados. Olha, fica com a sua Bíblia aberta. Está escrito aí, Salmo 128. Do trabalho das suas mãos comerás. Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Primeira coisa, irmão, é um trabalhador. Quem gosta de trabalhar aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Se tem uma marca. Agora que Deus vai falar na terra. Aleluia. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, meu irmão. É conquistar, é avançar, é trabalhar. Por isso que é um perigo. Essa cultura que veio para premiar preguiçoso. Essa cultura que veio para dizer para alguém. Você não tem propriedade, mas tem alguém aí que tem uma grande. Vai lá e invade. É errado, meu irmão. Vai trabalhar. Falei, estou leve. Aleluia. Quem teme a Deus, trabalha. Tem homem aqui? Deixa eu ver. Tem macho aqui, irmão? Não, não. Vou fazer igual eu faço na nossa igreja. Nosso ministério de homem chama Zé Boleto. É o Zé Boleto. Aleluia. Tem macho aqui? Você vai fazer. Vamos lá. Peraí, peraí. Tem macho aqui, irmão? Não, está fraco. Vamos lá. Tem macho aqui, irmão? Até o cruzeirense que comemorou. Aleluia. Piada pesada, irmão. São Paulino, não é? Para não ficar mal aqui. Senão vocês vão bater. Mas, irmão, homem. Homem de verdade. Deixa eu te falar um negócio aqui. A vida começa a dar o play com o macho. A gente transferiu para mulheres. Algumas responsabilidades são nossas. Deus tem me levantado em Goiânia. Para levantar a cultura. Não do homem. Lá a gente tem o cu do Zé Boleto. A gente tem comida, resenha. A gente nem transmite ao vivo. Porque a palavra é pancada. Se ouviu o que a gente falar. Pode ser que no mundo de hoje. Dá até processo que é pancada. É para acordar os homens. Porque, irmão. O homem que teme o senhoriano dos seus caminhos. Ele vai trabalhar. É o cara que tem prazer em finalizar boleto. Chega os boletos. Nós pagamos. É nós. Eu tenho irmão lá na nossa igreja. Eu já liberei essa palavra. O cara que divide a conta de água com a mulher dele. Deus vai matar. Ah, vai. Eu tenho preguiça. O cara que o talão da água chega. Quarenta e dois reais. Vinte e um para você. Vinte e um para mim. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Não. Deus vai matar você, rapaz. Conta de energia. Quem paga é nós. Colégio de menino. Mulher não tem nem que saber o valor. Quem abastece o carro. É nós. Aleluia. É você, rapaz. Deus te deu mais força. E acabou a seita que dói menos. Do suor do seu rosto. Esforço. Irmão. E acredite. Mulher não tem pré-requisição. Ah, eu tenho que casar com um homem lindo. Eu tenho que casar com o Capitão América. Porque nem o Thor está bonito. Mas que ele engordou, né? Agora é o Capitão América. Mas quando a mulher casa com o gordinho, que é desembaraçado. O gordinho que finaliza o boleto. O gordinho que acorda seis horas, vai na padaria, já traz o pão. E arruma os meninos e leva para o colégio. O gordinho que liga. Amor, que está precisando do quê? Vamos aonde? Achei um hotel bom para a gente ir em janeiro e tal. Ela olha e fala assim. Esse marido meu não é gordo. Ele é cremoso. Aleluia. Tem jeito, irmão. Amém. Glória a Deus pelos crossfit. Tem cara que é do crossfit e é ezebolê também. Finaliza. Aleluia. Mas a mulher tem disso. Agora, quando o cara é ornamental. Tem uma palavra em mim que eu prego para os olhos. Eu falo do homem ornamental. É igual aquele ídolo que o Salmo mesmo vai descrever. Tem boca, mas não fala. Tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não pega. Fica lá. Parece um urutal. Já viu aquele pássaro, urutal? A boca ou não aberta. O homem tem que ter ação, irmão. Cadê os machos aqui de novo? Tem homem aqui, irmão? Não, não. Está fraco. Tem homem aqui, irmão? Então, a coisa que o homem tem que ter, irmão. É ir para cima. Quem tem que buzinar para a mulher vir para a igreja é você, rapaz. Para com essa onda de mulher ter que trazer o homem para a igreja. É homem que tem que tomar banho primeiro e estimular os meninos a virem para a igreja. Somos nós. Deus levantou a gente. E ultimamente o diabo está fazendo até com filosofias. E até partidos que vêm para implantar essa ideia de enfraquecer o homem. E embrutecer a mulher. Hoje o cara está mais fraco. Qualquer coisa ele está ferindo. Ai, pastor, eu preciso ser ministrado. Preciso de um tapa na cabeça, rapaz. Vamos embora. Homem, rapaz. Homem de verdade. Sem ser esses homens sentidinhos. Qualquer coisinha quer chorar. Qualquer coisinha quer o piruluitão do Kiko. Qualquer coisinha. Não, meu irmão. Deus vai levantar homens. Homens nessa igreja. Homens no Brasil. Cadê os machos aqui de novo? Aleluia! Homem. Glória a Deus. Agora, o grande problema é que aí embrutece as mulheres. No hormônio hoje, fica aquelas vozes grossas. Já viu? Parecendo aquele povo do Transformers. Esquisito isso. Às vezes tem mulher que vai pregar, quer pregar igual homem. Eu não concordo, irmão. Mulher tem que pregar igual mulher. Aleluia! Aleluia! Agora tem umas mulheres que querem pregar. Nessa mulher, Deus vai... Não, mulher tem que pregar igual mulher, irmão. Falei, estou leve. Nessa igreja eu posso falar isso. A prosperidade de uma casa, começa com a postura de um homem. O homem que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Deus vai levantar, irmão. Trabalhe mesmo. Deus tem prazer em gente que trabalha. As grandes chamadas da Bíblia, foi quem estava trabalhando. Deus vai chamar Davi, está jogando playstation? Não. Está pastoreando ovelha. Deus vai chamar Eliseu, ele está dormindo de edredom. Não, meu irmão, está arando a terra. Jesus vai chamar os primeiros discípulos que estão trabalhando. Deus tem prazer em quem trabalha. Receba essa palavra profética, meu irmão. Deus trabalha em cima do seu trabalho, meu irmão. Deus ama quem trabalha. Deus, você que teme ao Senhor e anda nos caminhos desses, você vai trabalhar em nome de Jesus. E hoje nós temos uma geração, irmão, que você renupou o nosso fim. Eu agora, meu menino, tem 11 anos, já estou treinando nele, porque a gente tem uma confecção. Eu falei, ó, tem uma função lá que você dá conta. Eu vou abrir uma conta no Nubank, no seu celular. E o papai vai te passar um Pix toda semana. Vamos embora. Virar zeboleto, meu filho. Aleluia. Trabalhar. Tem que trabalhar. Senão fica essa cambada de gente jogando só Free Fire. Free Fire. Eu quero ver Free Fire. Comprar um arminha. Não, meu filho, vai trabalhar, miserável. Falei, estou leve. É uma cambada de preguiçoas, irmão. E aí, quer que Deus abençoe, meu irmão. Deus jamais tem compromisso com gente que não esforça. E aí, é uma cultura que quer implantar no Brasil. De premiar preguiçoso. Eu tenho preguiça disso, meu irmão. Glória a Deus pelos empreendedores. Pelo cara que teve uma ideia, empreendeu, cresceu, emprega muita gente. Aleluia. Vamos orar por gente mais assim. Gente que tem coragem de trabalhar, meu irmão. Deus abençoe. É quem trabalha. Você entendeu? Diga aleluia. Aplauda o nome de Jesus aí, irmão. Aleluia. Do trabalho das suas mãos comerás. Deixa eu te liberar uma palavra aqui. Aquilo que Deus te deu, a ideia que Deus te deu, que você desenvolveu, onde você presta um serviço, a empresa que você tem, de lá vai vir o sustento para a sua casa e para a sua geração, irmão. O homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Aquilo que você faz, vai trazer o sustento para a sua casa em nome de Jesus. Não precisa passar ninguém para trás, não precisa roubar, não precisa. Do trabalho das suas mãos comerás, meu irmão. Faça assim com a sua mão. Faça assim, olhe para ela, olhe para ela. Há uma chave de Deus aí nas suas mãos, meu irmão. Há uma chave de Deus aí sendo liberada sobre as suas mãos. Essa mão aí tem a chave de Deus. Do trabalho da sua mão, você vai comer, vai sustentar a sua família. Você vai avançar, você vai crescer. Porque esse ambiente aqui é profético. Receba essa palavra aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer, olha os resultados de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos e começa a trabalhar. Vai bem. Vai comer do trabalho das suas mãos. Tirar bem. Feliz será. Olha aí, irmão. E tem gente que acha que ser crente é ser triste. Quando a gente faz o culto dos homens lá na igreja. E a gente faz. Eu loco sinuca. Pimbolim. Ping pong. Porque homem, há uma quinta série muito forte dentro de nós que não morre. Sabia disso, irmã? Você casou com homem. A gente tem um chip da quinta série aqui que não é fácil tirar ele. Aí eu descobri, né? Sendo com o Ministério de Homens, que o homem gosta disso, de ser desafiado. Então a gente põe lá uma sala de comida. Porque homem, se não tiver comida, eles não vai de jeito nenhum, né? Mas o que eu estou falando isso? Que a gente, eu quero ir em Goiânia, levantar uma cultura de homens que não precisam beber. Que não precisam trair a mulher. Que não precisam ter aventuras sexuais fora do casamento. E dá para ser feliz sim na igreja, irmão. Tem gente que vai lá, que nunca entrou na igreja. Quando fala que é o cu do Zé Boleto, o cara vai. O cara fica chocado. Todo mundo está brincando. Todo mundo está pegando, zoando um ao outro. Porque a gente perdeu essa cultura do zoar, que agora dá processo. Agora é bully. Mas, meu irmão, eu cresci numa família que o bully era nível hard. Meu tio falava para mim, Lucas, você nasceu com a boca tão grande que nem bico você mamava. Você mamava na sua orelha. Imagina hoje uma piada dessa, irmão. Ouviso do meu tio, você acha que eu tenho... Ai, estou depressivo. Ai, fui maltratado. Sem contar o tanto que a minha mãe batia em nós, irmão. Minha mãe era assim, olha lá, falava, nossa, estou com a mão coçada. Vou bater nesses meninos. Tá, e pancada, e chute, e vamos embora, irmão. Minha mãe, ai, estou estressada, vou bater nesses meninos. Era terapia, não era? Alguém já foi terapia da sua mãe? Alguém aqui foi? Aí o cara levanta a mão rindo. Nós não temos trauma disso, irmão. Agora hoje, meus menindres... Meu Deus, estou falando que a gente tem que espancar filho. O negócio mudou um pouco. Estou te falando, irmão. Que a gente precisa colocar no coração dessa geração e desse tempo. Que ser crente é ser feliz. Aleluia. Bem-aventurado. Feliz será. O homem que teme o Senhor. Que trabalha. Está aqui, olha. Feliz será. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o cara está temendo a Deus. O cara está comendo o trabalho das suas mãos. Ele está feliz. Aí vem um outro processo. E a sua mulher. Oh, aleluia. Depois que ele teme a Deus. Que ele esforça. Que ele trabalha. Que ele anda com Deus. Ele está feliz. Para depois casar. Ai, ai, ai. Porque tem gente que casa para ser feliz. Aqui não. Já está feliz. Depois casa. Porque se você achar que você está casando para ser feliz. Você vai ser frustrado e muito, irmão. E eu sou do time que prega família real. Família normal. Família sem filtro. Porque se você digitar no Google família. Aparece um cara bonitão. Uma mulher com um cabelão brilhando. Uns meninos bonitinhos. Até o cachorro assim da família bonito. Já viu? Digita lá família no Google. Aquela coisa mais linda. Agora família normal. Digita lá família. Tinha que ser uma mulher brava. Com TPM. O cara meio bravo também. Menino chutando menino. E chutando cachorro. Aí é família normal. Ela é em casa. É nós. Agora, a gente entender. Quem é pai aqui? Levanta a mão seus pais. Deixa eu dar um conselho pastoral para você. Papai e mamãe. Nós estamos falando um salmo. E às vezes a gente é mais cultural do que bíblico. Às vezes a gente confia mais na cultura do que na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui. Que quem tem meu senhor trabalha e casa. Vai para frente. Mas a gente quer protelar isso na vida dos filhos. Não pastor. Ele tem que primeiro terminar os estudos. Deixa eu tentar desconstruir um pensamento aqui na sua cabeça. Repito. É uma sugestão. Isso não é um mandamento. Não é uma doutrina. Que a gente é assim. Como é que termina isso tudo hoje, irmão? Graduação está normal. Pós-graduação também está normal. Para começar a diferenciar, tem que fazer mestrado. Até aí foi 10 anos. Aí você acha que seu filho, minha filha, vai aguentar 10 anos segurando os hormônios? Fica essa perguntinha na sua cabeça. Não. Mas ela é do louvor. Meu irmão, quando beija, esquece o louvor. Você nunca foi adolescente? Você nunca foi jovem? Porque aí a gente cria hipocrisia na nossa cabeça. Não. Esses meninos, eles não passaram. O meu, o Júnior. Não. O Júnior é menino de Deus. Menino de Deus. Irmão, tem coisa que é hormônio e tem coisa que é demônio. Você sabe disso, né? Coisa que é hormonal, irmão. Um dia um menino da igreja, eu falei. Posso falar o nome aqui? Porque toda igreja tem um Gabriel. Mas ele chama o Gabriel. Eu falei, Gabriel, do jeito que você está, meu filho. Você não vai dar conta que essa namorada sua, vocês vão pecar, pai. Próximo desse jeito, na porta da igreja, abraçando assim. Pastor, nós temos uma técnica. Quando a gente está sozinho, eu ia assim. E a gente tem uma oração que bloqueia, eu não sinto nada. Então, dobra o joelho. Agora que eu preocupe. Porque tem que sentir, velho. Você não está sentindo, está errado. Mas na nossa cabeça, os nossos meninos não vão pegar. São os meus filhos, pastor. Eles têm cobertura de oração. Deixa eu falar um negócio aqui, irmão. Você tem que incentivar seu filho a casar. Mais até do que estudar. Coloque no seu coração o batismo do seu filho. E o casamento dele acelera mais a vida dele do que qualquer faculdade. Vou repetir isso. O batismo do seu filho nas águas. E o casamento dele acelera a vida dele mais do que a faculdade. Agora, se ele estudar, batizar. Aí acabou, irmão. Aí... O problema é que a gente investe só para estudar. Eu tenho no meu coração. Já ensino em Israel. Se eu fosse você, meu filho, 21 anos, estava casado. Se estiver na faculdade e o papai tiver que ajudar, vamos ajudar esse menino um tempo. Vamos ajudar, vamos dar um empurrão. Eu tive que receber empurrão do meu sogro, irmão. Força. Ajuda. Alguém foi ajudado pelo sogro aqui? Ou sou eu? Meu primeiro bujão do gato durou três anos. Milagre? Não, só comia na casa do meu sogro, irmão. Você lhe dá rádio aí? Ajudou. No início? Agora não. A gente fica nessa. De achar. Aí os meninos vão para a faculdade. E acredite, a gente não manda filho para a faculdade para ter caráter. Não. A gente manda porque quer que ele tenha uma profissão e ganha dinheiro. Isso aí é fato. Vamos falar sem paixão. Sem paixão, irmão. Sem paixão. E aí a gente esquece que o Salmo 128 é muito mais poderoso. Você quer ver uma pesquisa do IBGE online aqui? Quem casou quebrado igual eu? Levanta a sua mão assim. Levanta as duas para aumentar a pressão. Levanta as duas. Casou sem dinheiro? Sem dinheiro. Agora baixa. Faça um balanço da sua vida em dez anos, quinze anos. Você acha que você prosperou ou não? Levanta as duas de novo. Igual eu também. Levanta as duas. Online. Pesquisa online. Contra fato. Aí a gente não quer isso para o nosso filho. A gente fica achando. Aí os meninos vão para a faculdade. Vão solteiro. Chega lá. Escuta a musiquinha da Anitta. Meu Deus do céu. O cão vai entrando. Vai buzinando a cabeça desses meninos. Não passou. Mas o meu menino. É o menino centrado. Só que só tem um porém irmão. Se o meu filho for para a faculdade casado. Conhecendo o sexo que é bíblico. Ele vai chegar lá. Ele vai ser líder de evangelismo de um grupo. Que agora ele já está casado. Ele está lá. Mas ele está preocupado. Rapaz do céu. Tem que pagar o talão de energia. Rapaz do céu. Minha mulher tem que levar a minha mãe. É outra preocupação. Meu irmão. A gente precisa. A igreja precisa rever seus conceitos. No que diz respeito a incentivar filho a casar. E casar para durar. Não é esse negócio. Só meu filho. Você pode ir. Mas se der errado. Eu estou aqui para te abraçar. Não sofra. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Ele vai ter que sofrer. Viu dona Florinda. Acho que eu não vou voltar nessa igreja aqui mais irmão. Isso é a realidade. Isso é a vida. A vida é assim irmão. Incentivar nosso filho casado. Já falei para o Israel. O Israel. O papai só chegou onde chegou. Porque casou com a sua mãe. Casou com a sua mãe. Um homem que casa. E a gente desincentivar os nossos filhos. Meu irmão. Por que eu tenho quatro filhos? Eu tenho a teoria irmão. Eu estou apertado. Eu faço o menino. Sabia dessa? Se você está apertado. Faz o menino. Deus vai te tirar desse aperto. Receba isso. O menino chega com um pacote de fralda. E um pacote de pão na mão. É impressionante meu irmão. Cada filho na minha vida. Tô se um nível financeiro para mim meu irmão. O aniversário do Israel de um ano. Foi de um jeito. Da Esther foi de outro. O Benjamin. E agora do Levi é outra proporção. Sabe por quê? Cada filho Deus coloca a gente num nível diferente. Por isso que eu tenho paixão em ser pai pai. Olha pastor. É caro. Olha irmão. Todo dia está caro. Meu avô no meio da roça. Morava. A primeira casa do meu avô. Foi num condomínio fechado. Fechado de mato. Ele mesmo fez a casa no meio do mato. Ele mesmo fez a cama girar. Você nem sabe o que é isso. Alguém sabe o que é girar? Alguém aqui? Então vocês sabem do que eu estou falando irmão. Quatro furquias. Fez a cama. Minha avó fez o colchão de palha de milho. E fez quinze meninos. Chupa essa manga. Nós temos ar-condicionado. Cama super king. Carro automático. E custa fazer quatro. Quem faz quatro hoje é tido como doido. Meu avô sem estudo. Analfabeto. No meio do mato. Fez quinze meninos. Está tudo lá. Abençoado. Alguns estão na igreja. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente fica nessa. A gente fica às vezes aceitando o decreto novo do Herodes. Que não está assim publicamente escrito. É para matar. Mas está dizendo assim. É caro. Ter filho é caro. E cachorro também está. Falei. Estou leve também. Herança do Senhor são os filhos. Filho é bênção, meu irmão. Dificilmente um pai compra uma fralda murmurando. Ou compra um leite murmurando. De jeito nenhum. É bênção. Ainda bem que eu tenho quatro filhos. Eu sei que às vezes o orçamento aumenta. Mas a providência de Deus também aumenta na minha casa, meu irmão. Aleluia. Aí o carro tem que ser maior. Meu carro é sete lugares. Estou olhando um de nove. Aleluia. Talvez um Havan. Customizar um Havan. E vamos embora. É nós os pentecostal. Aleluia. Deus está liberando essa palavra sobre a vida de pessoas aqui. O homem que teme o Senhor. Ele está feliz. Ele casa. Tem solteiro aqui? Tem solteiro aqui? Cadê o solteiro? Tem solteiro aqui? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, meu filho. Sua vida vai acelerar o dia que você casar. Coloca no coração. Mais importante do que vários cursos que vai potencializar você. Importante você fazer inglês, pós-graduado. Mas quando você é isso e casa bem, meu irmão. Sua vida... Aí ele vai achar uma videira. Cadê as mulheres? Tem mulheres aqui, irmão? Não, dá glória a Deus aí. Faz um barulho aí. O homem que teme o Senhor, que é esforçado, que está feliz. Ele não acha uma mulher... Ele acha uma videira. Videira é sinônimo de alegria. Porque, irmão, até agora eu bati no cara. Agora você tem que receber aí uma. O cara é trabalhador. Ele teme o Senhor. E ele acha uma videira. Quem casou com uma videira assim? Levanta a sua mão. Casei com uma videira, irmão. Minha mulher acelerou minha vida. Sinceridade. Minha mulher é linda. Minha mulher não anda. Ela desfila. É um negócio impressionante. Agora, irmã. Tem mulher que não é uma videira. É um espinheiro na vida do homem. Barraqueira. Tem uns que tem um espinheiro da naja. Já viu? Qualquer coisa é a conversa balança. Deus me lida essas mulheres. Quando é festa na família dela. Aqui é festa da família dela. Tia! Oh, minha prima. Ah, eu amo vocês, minha família. Story no Instagram. É coraçãozinho, textão. Eu amo minha família. Minha prima, minha tia. Ai, gente. É minha família. De cá, família do marido. Deus te pegou aqui, irmã. O beiço lá na frente parece que o marimbondo ferruou. Que nem é botox. É pirraça mesmo. Tá assim. Não conversa com ninguém. Amor, vamos embora. Tô com a cabeça doendo. Não tá. Você tá mentindo. Deus tá vendo, viu, irmã? Deus tá vendo. Não conversa com ninguém. Não relaciona com ninguém. Tem prima que o cara não vê há oito anos. Vai dar um abraço. Quem é essa que você abra... Para! Ciúmeira boba. Deus tá falando na terra. Você é uma videira. Queira alegria. Chega na família do seu parente. Abraça todo mundo. Tia! O que é isso? A senhora emagreceu? Às vezes tá gordinha. Mas alegria a sua tia. Aleluia! O que é isso? Oh, primo! Aleluia! Não, mas só é alegre lá. Para de implicar com a sua sogra, fia. Usa a sua sogra a seu favor. Diga que você quiser ganhar alguma coisa do seu marido. Usa a sua sogra a seu favor. Meu amor. Tô sem graça com sua mãe. Quando ela vem aqui com esse sofá. Nossa, vamos trocar ele. Pra ela dormir tranquilo. Soninho. Aí ó, Deus tá falando na terra. O cara é lesado. Ele vai falar. Nossa, minha mulher tá pensando na minha mãe. Vou trocar o sofá. O amor, quando sua mãe vem aqui. Que às vezes eu tenho que levar ela para consultar. Um carro automático, amor. Mais fácil. O melhor. Oh, o que tá pensando na minha mãe? Tum! Deus vai transformar mulheres aqui nessa manhã. Eu vejo mulheres que vão chegar na casa da sogra ainda essa semana. Vai apontar o dedo dela. Vai sair dessa cozinha. Eu vou lavar essas vasilhas para a senhora. Isso é igual o Ruth. Onde a senhora for, eu tô com a senhora. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Seja uma videira. Videira traz alegria, meu irmão. Sinceridade. Eu sou muito alegre com a mulher que eu casei. Esse é o homem que tem meu Senhor. Ele vai ter uma mulher. E a Bíblia vai dizer. Tô encerrando aqui. Fala. Fala mais alto. Ah! Povo falso. Depois que ele encontra essa mulher. Que ela é feliz. Que ela traz alegria para ele. Seus filhos vão comer na sua mesa. Isso aqui é profético, irmão. Maior sucesso de um homem. Não ele ter um escritório bonito e ter vários diplomas. Ou ele olhar no seu saldo e ver bilhões ou bilhões. O sucesso bíblico na vida de um homem. Ele ter uma mesa repleta de filhos. Que estão celebrando. Aleluia, meu irmão. Não compare você com o Instagram. Não ache que família ou homem de sucesso. São só os homens do Instagram. Que dizem que tem que andar de helicóptero. De jatinho. Compare você com você mesmo. Se você for comparado com você mesmo. Em dez anos. Você viu que você avançou, irmão? Você é um bem-aventurado. Seus filhos estão comendo na sua mesa. Você é um bem-aventurado. Você é um homem de sucesso. Oh! Aleluia! E eu quero declarar que os seus filhos vão comer na sua mesa. Essa palavra aqui, pastor Ismael, é papais que talvez os filhos estão afastados da igreja. Mas eles vão comer na sua mesa. Oh! Aleluia! Receba essa palavra aí, querido. Seus filhos vão comer na sua mesa. Vai ter diálogo. Vai ter celebração. Aleluia! Dá para pôr a foto aí? O pastor Daniel encontrou lá? Dá para pôr aí? Coloca a foto da família. Olha aí, irmão. Por que eu sou animado? Olha aí, olha aí para você ver. Como é que um cara é igual eu, não fica animado? Olha que trem lindo. Olha aí, irmão. Por isso que a fábrica não para. Só sai menino bonito. Aleluia! Glória a Deus! Israel, o maior. Meu 01. O menino que veio para curar uma ferida de paternidade. Que é um outro problema. E uma outra mensagem que eu tenho sobre paternidade. Um problema que eu tive com meu pai. Esté, meu ursinho de pelúcia. Você é uma maravilha. Mão, pensa numa menina. Benjamin. Aí veio para tratar nosso coração. Não quieta na igreja. Você fala, ah, ele entende bem. É Deus tratando o meu coração. A carinha dele, dá para ver, né? Ontem eu falei, ele é igual o Tesla, irmão. Quanto mais sol, mais energia. Ele tem energia para o mundo inteiro. Mas esse é o meu maior sucesso. Depois que eu casei com essa lindona aí. Minha vida. Pensa num cara que saiu do interior de Goiás. Três mil habitantes na minha cidade. Lá não tem nem prefeito, irmão. Tem síndico. Só para você ter uma noção. O arco-íriso lá é preto e branco. Lenta Guari, irmão. Até hoje. Você acredita num negócio desse? Deus me tirou de lá. Rosseiro. Ninguém tira esse sotaque meu de Rosseiro. Ninguém dá conta. Posso ir até no Fornodiolo. Sou de Taguari. E hoje, por exemplo, pregando um púlpito desse aqui. Dos maiores homens. Da história da minha geração. Até brinquei com o pastor Jorge. Quantas mensagens eu já copiei do pastor Jorge. Quando eu comecei a pregar. Já preguei. Igreja passou. Silas Malafaia. Felipe Valadão. Meu amigo. Cláudio Duarte. E eu saí do interior de Goiás. Sou filho do Zelão e da Perpétua. Eu nunca nem vi falar. Eu até costumo dizer. Meu pai é embaixador. Só que embaixador de folia de rei. Você não sabe nem o que é isso, irmão. Meu irmão é juiz. Juiz de rodeio. Sabe dessa? Isso é minha família. Mas Deus, quando quer acelerar a vida de um homem. Coloca uma mulher. Uma videira na vida dele mesmo. Isso aqui é a radiografia do meu coração. Aleluia. Tudo mudou na minha vida. Depois que eu comecei a levar muito a sério a minha casa. A minha família. E eu sou um estimulador da família. Por isso que hoje é histórico no Brasil. Nós vamos continuar lutando pela família tradicional. O homem que teme ao Senhor. Que acha uma videira. Que é pai de filhos. E que essa geração vai ser abençoada. Fica de pé. Fica de pé. Está escrito aí que você vai ver os filhos dos seus filhos. Eu estou profetizando para avô aqui, irmão. Fala amém. Para bisavó. Nós temos uma tataravó aqui hoje. Quem sabe a gente chega nesse nível. Isso é sucesso. Neto é sinalizador de sucesso. Bíblicamente falando. Está ali, ó. O homem que teme ao Senhor. O que é bem-aventurado. O que é bem-sucedido. Ele vai ser feliz. E Ele vai ver os filhos dos seus filhos. Se você é avô, meu irmão. Você é um homem de sucesso. Eu estou profetizando para a gente. Que vai ver os filhos dos seus filhos. Você vai ser um avô abençoado, irmão. Aleluia. 65 anos. Recebendo 80 mil de aluguel. Duas horas da tarde. Você pode levar seus netos no shopping. Recebe essa palavra, irmão. É para mim. Aleluia. Eu peguei. Aleluia. Vai ser um avô abençoado. Seus netos serão bênçãos. Você vai ajudar seu filho a casar. Investir. Ajudar sua filha. Que esse é um bênção na mão do Senhor. Você pode orar pela sua casa. Pai querido Senhor Jesus. Os filhos dos nossos filhos. Nós seremos famílias geracionais. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o Deus de José. Aleluia. 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 Os nossos bisnetos vão falar do Senhor Jesus. Os nossos tataranetos vão crer no poder do Calvário. Oh Deus. Eu libero essa palavra sobre famílias aqui nessa noite. Nessa manhã. Que a mão do Senhor esteja sobre cada casal. Que essas mulheres sejam decididas a ser uma videira. Que esses homens sejam esses homens bem-aventurados. Que vão andar os seus caminhos. Que serão esforçados. Pai. Nós liberamos uma palavra de prosperidade. Está escrito aí. Vai vir prosperidade e paz. Oh Deus. Eu declaro prosperidade do céu. Eu declaro o Senhor. Paz sobre cada casa. Sobre cada lar. Aqui nessa manhã. Para honra e glória. Do nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Senhor. Vem com Josué. Está em Jericó. 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 Vem com Josué. Está em Jericó. Minhas muragas. Sudou. Juga os montes de vagas. Que o Senhor vai guerrear. Seque os muros para mim. Pois Jericó chegou. As trombetas. As trombetas choraram. O valor do céu e o chão. Seque os muros para mim. Pois Jericó chegou. Vem, vem, vem. Vem com Josué. Está em Jericó. Vem com Josué. Está em Jericó. E as muralhas subirão. E as muralhas subirão. E as muralhas. As matrículas do Colégio Batista Jetecema já estão abertas. E as muralhas. E as muralhas. E as muralhas. E as muralhas. 1, 2, 3 e o rei é Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3 e o rei é Jesus. 1, 2 e rei. Aleluia. Amém! Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia! Aleluia!